Será que hoje no Fute Mesa alguém vai levar o troféu pra casa? Tenho três craques aqui pra desafiar e eu quero ver. O palpite de vocês é, eu levo ou não levo hoje? Galera, primeiro desafio da Nath tá feito, desafio do saque. Vocês estão preparados? Preparados, vamos embora. A gente bateu na sorte, eu vou começar, depois é o Vivi, depois é o Michael, depois é o Léo. Não pode passar aqui, tá? O Léo aperta muito lá na frente. Vai começar? Tá bom. Se errar já era, vai ter. Então já era, não, são três chances. Toda pressão, hein? Três chances pra cada um. Primeira tentativa é da Nath, primeira tentativa é da Vivi. Olha aí, não vai pra frear a bola, você não pode jogar na frente não. Tentou de cabeça, passou longe demais. Tentou de cabeça, lá na diagonal direita, nada. Muito longe, muito longe. Será que o Léo vai acertar? Quero ver. Também nada. Tentou a Nath pra fora, nem bateu na mesa. Eles estão entrando na minha mente, cara. Filha total, hein? Agora a Vivi, segunda tentativa. Nada também. Calma, Michael, calma, Michael. Tem a pressão psicológica que todo mundo tá colocando. Calma que o VAR tá aqui, ó. Vai, Michael, pode ir. Não erra não, fica nervoso não, tá? Tá tudo bem. Tem pouca? Ah, você tá acostumado com, né? Com estágio estilotado, né? Gritaria, isso aí. Boa. Então vai. Vê se vai acertar o Michael. Tentativa de cabeça, coisa linda, acertou o Cone. Tá aí pra você, ó, por todos os ângulos. O replay do lance. Certinho no Cone. O primeiro a acertar, ponto pro Michael. Não tá acreditando ali, a Nath. Fiquei nervosa. Fiquei, fiquei, fiquei irritada agora. Bora agora, o Léo Moura. Olha, acertou também, empatou com o Michael. Termina assim, então, o primeiro desafio, pontuando o Michael e também o Léo Moura. Galera, o primeiro desafio terminou. Vamos pro próximo? Bora. Bora. É o seguinte, tenho aqui quatro faixas de capitão. Eu vou jogar com a Vivi, porque a gente não pontuou no primeiro desafio e vocês dois vão jogar juntos. Beleza? Beleza. Peço aqui pra vocês. Vivi. Bora. Vamos com tudo, hein? Agora chegou a nossa hora de brilhar. Michael, Léo Moura tenta o primeiro ataque. 1x0, para a menina. 1x0, Nath e Vivi. Não, tá de boa. Nath no saque. Léo Moura na recepção. Quer passar de segunda. Devolveu. A bola passa pro outro lado. Vivi. Nath, pra fora. 1x1, tudo igual. 3x1, hein? 3x1. Vai, vai. 3x1. Vai. Nathalia, Léo Moura. Ataque do Léo. 3x2. Não fica ali, mano. Ela, ai, que ali, presta uma bola aí. Ponto pra Léo Moura e Michael que já sacaram. Nathalia tenta colocar agilidade no jogo. Léo Moura, Nath, Vivi. Muito habilidoso, olha lá. Não, não pode quatro toques. Neto pra fora. Ponto pra Michael e Léo Moura. Lembrando que são 12 pontos a partida, hein? Esquece, Léo. Vai, 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 saca de novo. De cabeça do Léo Moura. Percepção da Nath. Vivi. Natalia no ataque. Léo Moura. Michael levantou de cabeça. Não conseguiu por ali. O Léo Moura. Ponto das meninas. Michael. Vai, vai, vai. Isso foi de segunda. Natalia. Ai, eu acredito que ele pegou. Michael de cabeça. Léo Moura ataca. Natalia. Vivi. Natalia deixadinha. Léo Moura. Vamos. Acabou jantando. Ele faltou comunicação na dupla agora, hein? Ponto das meninas. Natalia no saque de cabeça. Léo Moura levantou. Michael. Léo no ataque. No fundo. Bola difícil. Peguei. Natalia de ombro. Coisa linda, hein? Michael. Vem, Vivi. Natalia, Vivi. Pra fora. Ponto dos meninos. 7A. Ponto dos meninos. E deu ruim. Quebrou, quebrou. Léo. Natalia na recepção. Vivi levantou. Natalia. Michael de ombro. Léo Moura. Ponto dos meninos. Michael, saque de cabeça. Nath. Vivi. Léo Moura levantou. Michael. Vivi pra Natalia. Levantada de ombro. Não conseguiu chegar nessa bola. Vivi. Ponto dos meninos. Natalia levantou de ombro. No fundo difícil essa bola. Léo Moura. Michael. Nath. Levantou de ombro. Toda a pressão. Reta final de jogo. Vivi. Nath. Errou essa bola. E os meninos? Pontuam. E vencem o segundo desafio. Do dia segunda prova. Ponto pros meninos. Foram bem demais. Que jogo, hein? Relaxa. Ó. Mérito total pra minha parceira. Nunca jogou. A gente quase levou. Ah, para. Atacou bem pra caramba. Tem outro desafio ainda. Estou muito tranquila ainda. Pra fechar o segundo episódio do desafio da Nath, vamos de bola no sexto. Cada acerto vale dois pontos na classificação. Galera, chegou a hora do último desafio. Michael, preparado? Michael. Quase. Quase. Quase que a bola entra e fica. Vai, Léo. Pode andar lá longe. Léo Moura. Léo Moura. Ativa de cabeça, amor. Léo Moura. De novo pra você. Por dentro da cesta. Tá aí, Léo Moura. Na habilidade, na categoria. Vivi. Quase, hein? Natália. Michael. Quase, hein? Por muito pouco. Novo Léo Moura. Quase, quase que ele faz o segundo. Enquanto só o Léo Moura acertou, hein? Vivi também não consegue colocar ela lá dentro. Mais uma tentativa pra Nath. Bora. Passou longe essa, hein, Nath? Vocês viram que nesse... Ué, que isso. Acertei duas mãos. Não, não. Eu também, ué. Pode, ué. Eu também. E a pressão do Maicon. Nada. Nada, não. A pressão toda pra nada. Não conseguiu colocar lá dentro. De novo, Léo. Meu Deus. Bateu na cesta e saiu. Agora Vivi. Pra fora, Vivi. De novo com a Nath. Opa! Lá dentro. Boa, Nath. E acertou o sexto. Aí pra você, Nath e Léo Moura, pontuando nesse último desafio. Segundo episódio do desafio da Nath. E o Léo Moura, campeão nesse dia, campeão desse episódio. Parabéns pro Léo Moura. E parabéns a todos que participaram. Parabéns pro Léo Moura, campeão do 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 Léo Moura, campeão do